Bom, estamos retornando, Los Angeles Open 2009, fase de quartas de final do torneio de duplas. Servindo Igor Konitzin para salvar o set. Neste momento ele perderia o 100% de aproveitamento de primeiro serviço. Segundo saque. Bola alta. Na mão do Bob Bryan que cometeu o erro não forçado. A bola estava a feição e ele cometeu o erro. 40 a 0. Três game points para Konitzin manter o seu serviço. Segundo saque. Bola boa de Mike Bryan. Bola muito profunda. Maratsafin tirou o corpo, tirou a raquete. E a bola acabou quicando sobre a linha. 40 a 15. Cinco bolas vencedoras do Bryan. Duas do Konitzin, uma do Saffin. Nada do Bryan. Do Bob. Bom serviço de Konitzin. Erro forçado de Bob Bryan. Bola fora game para Igor Konitzin e Maratsafin. 5 a 3 para os irmãos Bryan no primeiro set. Servindo o Bob Bryan para o primeiro set de partida. O Konitzin cometeu o erro forçado. 15 a 0. Bom serviço do Bob. Muito bem angulado. E o Saffin acabou devolvendo a bola na mão do Mike, que acabou fechando a rede, fazendo ponto no smash. 30 a 0. A dois pontos da vitória no set. Os irmãos Bryan. Segundo serviço. Que ataque do Konitzin. Tentou o lob. Mas fechou bem a rede. Bryan toque no vôlei do Bob. Fecha a rede de Konitzin fazendo a passada. Grande jogada de Konitzin. Vamos ver o lanche aí. Olha só. Até teve um rodopio. Mike depois tentou o smash. Olha o vôlei curto do Bob. Só que aí chegou com certa sobra o Konitzin para fazer o ponto vencedor. 30 a 15. 3 pontos em 6 subidas a rede Konitzin. 7 pontos em 8 para o Mike Bryan. E aí, comete o erro. Isolou o Maratsafin. Jogou direto para fora na devolução de saque. 40 a 15. 3 set points para os irmãos Bryan no serviço do Bob. Segundo serviço. O Norm Kruse cantou o let. Achando que a bola entraria. Mas o fiscal de linha estava atento e cantou fora. Que bom o bolestafim jogando sob o corpo do Bob Bryan. Mas a bola foi para fora. Set para Bob e Mike Bryan. 6 jogos a 3. Primeiro set. 1 a 0 para os americanos. Dentro de instantes, voltaremos para o segundo set. Mas antes tem estatísticas. Os irmãos Bryan com 54% de aproveitamento do primeiro serviço. Nenhum ace. Nenhuma dupla falta. 3 erros não forçados. E 6 erros forçados. Konitzin e Safin. 61% de primeiro serviço. 2 aces. Uma dupla falta. 6 erros não forçados. E 16 erros forçados. São números combinados. 24 minutos. Foi a duração do primeiro set com a vitória para os irmãos Bryan. Dupla cabeça-chave número 1. Sobre Igor Konitzin e Marat-Safin em 6-3. Os irmãos Bryan registraram 6 bolas vencedoras. 8 pontos em 10 subidas à rede. Uma quebra de serviço em 3 oportunidades. E 29 pontos. Konitzin e Safin com 4 winners. 5 pontos em 11 subidas à rede. Nenhuma chance de quebra de saque. E 16 pontos. Esses, portanto, os números do primeiro set. Voltamos aí com imagens do estádio do Los Angeles Tennis Center. ATP 250 de Los Angeles temporada 2009. Chave de duplas. Segundo set. Servindo Marat-Safin. Segundo saque. Olha o Konitzin. Como ele se posicionou para fazer o primeiro roleio. Na sequência, o roleio cruzado indefensável para Mike Bryan. Reveja. Olha só. Ele praticamente se agachou. Na sequência, o roleio cruzado. 15 a 0. Bom serviço de Safin. Foi a rede. Konitzin tentou angular. Safin tentou se virar com o pôde. Sempre sobre o corpo. E o Bob concluiu o ponto com a passada. 15 iguais. É, os irmãos Safin dando muito trabalho ao Marat. Aliás, jogaram sempre no Marat-Safin. Bom serviço. Pegou mal o Bob Bryan. Jogou para fora. 30 a 15. Este que é o primeiro game do segundo set de partida. Bom serviço. Tentou smash Konitzin. Ficou meio que fora do controle dele. Aí jogou na mão. Mike Bryan jogou na mão. Mesmo assim... O Bob retornou exigindo mais um vôleio de Igor Konitzin. Que faz o vôleio vencedor. 40 a 15. Quinto ponto vencedor de Konitzin. O Mike Bryan com 6 bolas vencedoras. Marat-Safin e Bob Bryan. Cada um com uma bola vencedora. Segundo serviço. E fecha bem a rede o Konitzin. Safin no vôleio. E agora? Bob atacando o Marat. E aí fecha o ponto no vôleio cruzado. E paga flexões, Bob Bryan. E o Mike vai dar uma ajudinha. Que beleza, hein? São as figuras desses dois caras aí, hein? Com a bola vencedora do Marat-Safin. Que mantém o game de serviço. 1 a 0 para os russos no segundo set. Os irmãos Bryan venceram o primeiro set a pouco por 6 jogos a 3. Serviço agora de Bob Bryan. Serviço agora de Bob Bryan. Fase de 4ª de final da chave de duplas do ATP 250 de Los Angeles. Devolve na rede. A devolução de saque. O Igor Konitzin. Bola na rede 15 a 0. Tentou a passada e foi a loucura o Marat-Safin. Mais um erro cometido pelo Safin. 30 a 0. Segundo game do segundo set. Nossa, que patada no serviço do Bob Bryan. E o Konitzin acabou isolando. Mais um erro forçado. 11 erros forçados do Konitzin. Marat-Safin cometeu o 8. Bob Bryan 5. E Mike Bryan 2. 40 a 0 a Game Point. No serviço de Bob Bryan. Segundo serviço. E mais uma vez erro forçado. Game para os irmãos Bryan. 1 a 1. Segundo set. Só agora que o Norman Cruz anunciou. E o Marat-Safin mandou a bola lá para Houston. Houston, we have a problem. And what a problem. Ficou irritadíssimo ali o Marat-Safin. 1 a 1, segundo set. Servindo Igor Konitzin. Tentou a passada. Fecha Marat-Safin. Tentou na sequência o voleio Konitzin. Acabou jogando na rede. Mas foi um erro forçado. 0 a 15. Terceiro game do segundo set. Tentou na sequência o Marat-Safin. Uh! O Marat-Safin! Flexionou os joelhos e não teve dúvida. A bola quicou bem perto dele. E aí, patada! 15 iguais. Bom serviço. Se defende com o pôr de o Bob. Tentou a passada. A bola parou na fita. 30 a 15. A bola parou na fita. O que é isso?